elemento fogo suas características e correlações olá aqui é a Cris Santos do foco interior e este é o nosso terceiro vídeo da série os cinco elementos e falaremos sobre o elemento fogo se você perdeu os vídeos anteriores eu sugiro que você dê uma pausa nesse assista aos outros e depois volte e você já sabe se você não se inscreveu no canal ainda clica lá vai clica no sininho também assim você receberá os outros vídeos em primeira mão ai que calor este é o fator climático do elemento fogo e a estação do ano correspondente é o verão nós vimos que a semente que germinou na primavera que é o início que é o nascimento agora está na fase de crescimento então aparecem os brotos as flores e os frutos a energia é exuberante muitas cores bom humor alegria e os risos estão no ar porque essas são as expressões e a emoção do elemento fogo nós também temos um sol dentro de nós que é é representado pelo coração que rege esses sentimentos passando o calor humano você não conhece uma pessoa que você chega perto e fala assim nossa que pessoa gostosa de estar perto uma energia gostosa isso significa que essa pessoa está em equilíbrio em fogo o parceiro do coração é o intestino delgado que retira do bolo alimentar os nutrientes para fortalecer o sangue e renovar as células a circulação sanguínea também é regida pelo elemento fogo que dá o calor que dá o calor que faz a tez ficar corada e também fazendo suar logo a cor correspondente do elemento do elemento fogo qualquer vermelho né só pode ser vermelho e quais são os sintomas de desequilíbrio deste elemento sabe aquelas pessoas que ficam contando piada toda hora não é uma piadinha ou outra toda hora fica contando piada ou fica dando aquelas gargalhadas super altas que todo mundo a um quilômetro de distância ouve ou aquelas pessoas super excitadas isso é um desequilíbrio o elemento fogo o oposto também é verdadeiro aquelas pessoas cisudas carmucudas super geladas que não gostam de pessoas próximas que não tem amigos isso também demonstra desequilíbrio em fogo uma outra coisa que está relacionada com o elemento fogo são os relacionamentos amorosos e as questões sexuais aí você pode me perguntar Cris e como nós fazemos para manter em equilíbrio este elemento primeiro quando nós estamos com essa alegria muito exacerbada precisamos observar o que é que nós estamos querendo esconder que situação nós estamos colocando na sombra por quê? é muito importante olhar para essa sombra porque ela aparece num momento muito inoportuno e muitas vezes com uma intensidade muito grande é aquela velha história não dá para tapar o sol com a peneira pense nisso e até o nosso próximo vídeo e você já sabe curtiu? compartilha com seus amigos tá bom? até o próximo vídeo tchau 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 tchau